Ora de Nossa Senhora do Desterro Agora é momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida você pode colocar um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro, roupas, fotos, objetos para serem abençoados Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais Vós deveis exar assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Quem não conhece a oração do Pai Nosso? Rezamos na missa Rezamos no terço Rezamos em família Rezamos antes de começar um trabalho Rezamos pessoalmente E o Pai Nosso é rezado várias vezes ao dia Meu prezado, minha prezada Coitado daquele que não consegue Coitado daquele que não tem vontade Ou não sabe rezar um Pai Nosso por dia A oração do Pai Nosso não foi inventada por um ser humano qualquer Não foi um homem qualquer que criou, que pensou o Pai Nosso Segundo o Catecismo da Igreja Católica A oração do Pai Nosso é chamada de oração dominical Oração do Senhor Domingo quer dizer dia do Senhor, não é isso? Então oração dominical Oração do Senhor Porque foi feita pelo Senhor Jesus Jesus que é mestre e modelo da nossa oração É uma prece dirigida ao nosso Deus Pai E nos foi ensinada e legada pelo Senhor Jesus O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a oração dominical É verdadeiramente o resumo de todo o Evangelho A mais perfeita das orações Isso está no Catecismo da Igreja Católica Ora, a oração do Pai Nosso Está no centro do anúncio do Sermão da Montanha Assim está na Sagrada Escritura Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Quando orar-lhes Não usei muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 7 A oração do Pai Nosso, meu prezado, minha prezada É um exemplo A oração do Pai Nosso é um modelo de oração Que o Senhor Jesus nos ensina Nesta oração, o Senhor Jesus nos mostra Que Deus Pai prefere a sinceridade de coração Que se revela através da sua e da minha simplicidade E nada de palavras rebuscadas ou frases colhidas a dedo O Senhor nos ensina a fazer a nossa oração em comum Por todos os nossos irmãos Conforme também o Catecismo O Senhor Jesus não diz Meu Pai que está nos céus Mas sim Nosso Pai Para que a nossa oração seja numa só alma Por todo o corpo da igreja E assim diz o Catecismo da Igreja Católica Se rezamos em verdade o Pai Nosso Saímos do individualismo Pois o amor que nós acolhemos dele nos liberta O nosso do princípio da oração do Senhor Tal como o nosso das quatro últimas petições Não é exclusivo de ninguém Para que seja dito em verdade As nossas divisões Oposições tem que ser superadas Quem afirma isso é o Catecismo da Igreja Católica Meu prezado, minha prezada Deus está muito mais interessado em nossa comunhão com Ele E na sinceridade de nossos corações Do que em palavras específicas que possamos usar Por isso não se deve pedir a Deus o que Ele não pode desejar Que é a satisfação do nosso egoísmo A oração do Pai Nosso É um modelo de como devemos orar Oração do perfume de Maria Oremos Ó Deus Pai Por intercessão de Nossa Senhora do Desterro Abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Este filho, esta filha Para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças Feridas íntimas Forças e ataques ocultos do mal E desterrai já, ó Pai, deste filho Desta filha Esse sentimento de perda Esse sentimento de culpa Esse sentimento de tristeza Esse sentimento de ódio Esse sentimento de abandono Esse sentimento de medo Esse sentimento de morte E agora você pode colocar a mão sobre o seu coração E vamos pedir a cura do seu, do meu, do nosso coração Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Esse coração dolorido, endurecido Porque até agora não consegue perdoar uma traição Porque até agora não consegue perdoar uma justiça Porque até agora não consegue perdoar um passado Porque até agora não consegue perdoar um abuso Porque até agora não consegue perdoar uma mentira Porque até agora não consegue perdoar uma violência Porque até agora não consegue perdoar uma pessoa Porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo Ou porque até agora, ó Pai Este coração dolorido, endurecido Não se sente amado, nem valorizado Que o perfume de Maria Santíssima a vossa serve Nosso intercessor, ó Pai Esteja nesta água, nestes objetos Se espalhe por esta casa toda Por esta empresa, por este local Desterrando mal, desterrando invejas Malfeitos, pragas e maldições Nós vos pedimos, ó Deus Pai Por Cristo, vosso Filho, nosso Senhor Amém 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 E aí